Forte abraço pra você! E aí, tudo bem? Começando mais um GF Esporte na TV hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Vamos trazer informações da Libertadores da América, do Carioca e da Copa São Paulo de Futebol Júlio, sem perder tempo. Vamos às primeiras informações, começando com notícias do esporte regional. E a primeira informação em relação ao esporte regional data em relação ao Flamenguinho de São João da Barra. Venceu a abertura do Campeonato de Verão em São João da Barra. O Flamenguinho venceu o Chatuba por 1x0 na abertura do Campeonato de Verão de Futebol do Açú. Foi na noite de ontem, no Estádio Municipal Geraldo Nunes Barreto. O gol foi marcado no segundo tempo. As duas equipes integram o Grupo A, que tem também Cruzeirinho. Todos se enfrentam dentro do grupo e os dois melhores colocados se classificam para as quartas de final. A competição prossegue na quarta-feira, hoje, com o jogo entre Barcelos e Palacete pelo Grupo B. Os grupos B, C e D têm apenas dois integrantes cada. A primeira fase da competição terá seis jogos e será concluída no dia 31 de janeiro. Então, hoje tem Barcelos e Palacete. E amanhã, Cajueiro e Cazumbá. Libertadores da América começou ontem e começou com empate entre a equipe de Carabobo e do Universitário. E aí começa a fase pré, que as pessoas costumam chamar de pré-Libertadores, antes da fase de grupos. Foi um a um e você acompanha os gols agora. A primeira fase pré, que as pessoas costumam chamar de pré-Libertadores. A primeira fase pré, que as pessoas costumam chamar de pré-Libertadores. E aí, destaque para você sobre a Libertadores da América começou. E ontem nós tivemos também a decisão, a primeira das duas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você vê aí na tela, o Internacional eliminou o Corinthians por 3x1. Olha, o Corinthians, que é o maior campeão da Copa São Paulo, foi eliminado em casa. É algo excepcional o que o Inter fez. E a gente pode ter um granal nessa decisão. Hoje, às 5h30 da tarde, tem Grêmio e Oeste. Será um granal na final da Copa São Paulo? Seria sensacional. Mas o jogo com o Oeste, o Oeste não é fraco não. O jogo é às 5h30 da tarde de hoje. Vamos então aos melhores momentos da vitória do Colorado sobre o Timão. Veja aí. Apertado de o Sandoval, tem 3 em cima dele, perdeu para o Cezinha. Matheus Monteiro, joga no Caio. Cabeça erguida para o Caio, tem o Matheus Monteiro aqui na esquerda. Ele contra o Daniel, Matheus Monteiro, vem cruzamento. Defendeu o Guilherme. O domínio não foi bom do Rafael. Vem contra-ataque colorado, vem Cezinha. Bola aberta lá na direita para Guilherme Pato. Ele contra o Ronald, Pato bateu para o gol. Gol do Internacional. Guilherme Pato, 19 a camisa dele. O Cezinha apertou a saída de bola do Rafael. O Cezinha roubou essa bola. Deu ela açucarada para o Guilherme Pato, que já havia tentado outro chute. Esse ele pegou muito bem na bola. Jogou lá no cantinho. Glória do Desporto Nacional ao Internacional. O Colorado está na frente. 1 para o Inter, 0 para o Corinthians. Marcação na criação do Corinthians no meio campo. Não deixa a bola chegar muito próxima da sua área. E como a gente citou. Joga lá para dentro da área, buscando o Sandoval. Tira Carlos Eduardo. A bola fica viva. João Oliveira bate para o gol. Defende o Emerson. O Corinthians responde rápido ao gol do Internacional. Obriga o Emerson Júnior a trabalhar de novo para você. De bate pronto, João Oliveira. Foi buscar no cantinho o Emerson Júnior. Bola aberta lá na esquerda. Lucas Pires. Vem levantamento para o Richard. Olha a sobra dentro da pequena área. Se atrapalha, o Corinthians faz a defesa do Emerson Júnior. O Richard e o Rafael não se entenderam. O goleirão Colorado faz a defesa. Perde a bola, Murilo. Léo Pereira é quem retoma na força, na habilidade. Vai carregando o Léo Pereira. Faz o cruzamento para dentro da área. Para o Rafael. O Léo Pereira fez uma jogadaça. O Rafael não cabeçou legal. De novo é para você. Léo Pereira na habilidade, no peito, na raça. Levantou a cabeça e falou. Faz aí, Rafael. Rafael, então só uma casquinha na bola. Tirou demais essa atira de meta. Lucas Pires. Sai jogando errado. Rouba de novo o Guilherme Pato. Valeu a pressão. Bem intervém. Cruzamento segundo para o Matheus. GOOOOOOOL! 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 Do Internacional! Outra vez, numa roubada de bola colorada. Agora com o Guilherme Pato, autor do primeiro gol. O Pato roubou essa bola do Lucas Pires. E deixou com muito açúcar para o Matheus Monteiro. Nenhuma chance do Daniel recompor. Nenhuma chance do Felipe chegar. O Inter faz 2 a 0. Colorado das Glórias. Orgulho do Brasil. 2 para o Inter. 0 para o Corinthians. Faz a inversão de jogo. Lá para o Matheus Monteiro. Se manda pelo meio, Cezinha. Matheus Monteiro. Rabiscou. Bateu para o gol. Para fora! E aí? Outra vez, o Internacional assusta o Corinthians no contra-ataque. O Coelho está maluco da vida. Falando ali com o Lucas Pires, né? Mas ali, Vila, eu acho que o Lucas não quis dar o bote porque já tem amarelo. Ainda tem essa questão de você ficar se preservando. Mas num momento como esse, Henrique, é muito difícil. Lembrando que daqui a pouquinho tem campeonato mineiro. Tem Uberlândia e Atlético Mineiro com o Rogério Corrê. Henrique Fernandes. Direto lá do Parque do Sabiá. Aqui desce o time do Corinthians. Cauê faz cruzamento. O Mantoor. Olha o gol. Defente o Emerson. Incrível a chance que perdeu o Adson. Mas eu vou dar um crédito para o Adson. Ele e o Gustavo Mantoor não se entenderam muito bem nessa bola. Quem aproveitou foi frio o goleiro Emerson Júnior. Aqui é uma bela defesa propriamente dita. Vem o Nicolas. Bate para o gol. O golaço é do Internacional. Nicolas, ouse a camisa dele para comemorar com o banco. Para fazer um golaço para colocar no pendrive. Nicolas, que chute é esse, moleque? Ele dominou, limpou e meteu um canudo na gaveta. Para acordar a coruja no gol do Guilherme. Para fazer a galera colorada muito feliz em Barueri. Não pode impedir a visão do Emerson. Vem o Rombate para o gol. Gol. Do Corinthians. Uau, Oliveira. 10 a camisa dele. Meteu na gaveta. Meteu na furquilha. Nenhuma chance para o Emerson Júnior. É esse do Brasil o clube mais brasileiro. O Corinthians desconta. 3 para o Inter. 1 para o Corinthians. O Inter que tira essa bola com o Léo Borges. O Corinthians ainda tenta. O Alisson domina. Tenta levar para o fundo. Faz o passe mais atrás. Boa bola. Mantua para fora. Perde a chance de descontar mais um gol. Gustavo Mantua. Ele girou bonito demais. Bateu bem, mas tirou demais do gol. Até balançou a rede. A galera do outro lado chegou a gritar gol. Ah, o primeiro bloco do nosso GF Sport na TV vai parando por aqui. A gente vai a um rápido intervalo e volta para falar do campeonato carioca. A derrota do Botafogo ontem e os jogos. Três jogos que irão ocorrer no dia de hoje. A gente volta já. Outro Brasil, outro Brasil. Vai se ligar. E na mesma emoção. Com o seu coração conquistando cada vitória. Quer ficar sabendo as principais notícias do esporte em 48 cidades de nossa região? Acesse www.gfsport.com.br A velocidade, o passe, o arredeço, o pergulho, o salto, o arredeço, a gente vai se encontrar em cada vitória. Gfsport.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. Campos refrigeração. Motores para geladeiras. Placas para máquinas de lavar. Todas as peças para lavadoras, peças para geladeiras, placas para geladeiras. De todas as marcas. Atendimento em domicílio. Anote o telefone 2722 1266. Vá a Campos Refrigeração. Fica na rua Oliveira Botelho, 163, no centro de Campos. Direção, Afonso Celso Pacheco. A velocidade, o passe, o arredeço, o pergulho, o salto, o arredeço, a gente vai se encontrar em cada vitória. Gfsport.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. Volta com o nosso GF Esporte na TV para falar de Campeonato Carioca. É, meus amigos, não deu não. O Botafogo perdeu com o seu time reserva. Podemos dizer que é alternativo. A garotada aí que, na boa, a juventude está ali, mas o futebol não está não. Madureira sobrou 2x0, foi pouco, hein? Perdeu gol a peça. Poderia ter dado uma goleada humilhante. O torcedor não quer saber não. Está usando a camisa do Botafogo. E perdeu por 2x0. É o segundo jogo. O time titular do Botafogo volta já neste domingo, esse fim de semana. Volta não, né? Estreia. Voltar. Eles estão lá no Espírito Santo, mas não jogou, não jogaram ainda. Tem duas derrotas. Tem que correr atrás desse prejuízo aí. Vamos aos melhores momentos de Madureira 2, Botafogo 0. Sobra no Luciano Naninho. Puxou para um lado. Linha de fundo. Na canhota. Tem cruzamento. Ela bate na zaga. Insiste o Madureira. GOOOOOOOL! 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 Olha ele aí! Emerson Carioca! Para o Madureira! Luciano Naninho fazendo jus à camisa 10. Incomodou demais a defesa. Praticamente na linha da grande área, Gustavo bateu direto e a bola passa. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Dia 25. Na luta principal, o ex-campeão dos pesos pesados, Júnior Cigano, busca emplacar mais uma vitória. Assista ao vivo no combate. Assine já! Lá veio o Catatau! Tem a parceria do Marlon. Naninho! Catatau! De canhota! Cruzado! Ninguém! Outra vez! Turno e retorno dentro dos grupos para se apontarem os quatro. Ia chutando, ia tentando de primeira, Emerson Carioca! Na primeira não deu! E na segunda? Jogou no Montevideo Wanderers. Olha o Barros! Está descolando todo o espaço do mundo! Passou bonito! Levantou! Gustavo estava de frente! Quase sobrou ali para o Bochecha! Lucas! Pode ser agora! Luiz Otávio! Disparou! Bola para fora! Sumiu além da conta! E agora o contra-ataque! Pode ser mortal! Lá vem o time do Madureira! Emerson Carioca! Para pintar o segundo! Cavalieri! Numa saída providencial! Defendemos o chute de Humberto! Tudo vai depender, claro, do que acontecer na etapa final. Invadiu a área Wander! Rolou! Naninho deixou ela passar! Vem a bola batida para o gol! Vai para fora! Emerson Carioca! É velocidade pura! Cada ataque um mais perigoso do que o outro! O time do Bruno Lazzarone complicou a defesa! Para fora! Emerson Carioca de novo, de novo! Cavalieri com o Gustavo, meu amigo! Convenhamos! Levantou o desvio! O Edmário perdeu! Luciano Naninho colocou a bola na cabeça do zagueirão! Veja aí! Ninguém parou o homem não, hein! Pintou o levantamento do Luciano Naninho! Catadão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GO 2 Olha ele aí! Iginteiro!!! Igor Catadão! Pro Madureira! O foguete de cabeça! Agora o levantamento do Naninho foi qualquer coisa Achou o centroavante Ele construiu a jogada que originou o escanteio Foi para a área Autor do segundo gol Juan, que bola De calcanhar, Catatau livre Entrou, rolou, Vander perdeu Canu, tira mal, afasta errado Depois o jogo parou Vander, é para o outro lado, garoto E jogada bem tramada ali Trabalhadinha, jogo curto pelo lado direito Escanteio para o Botafogo Levantamento é alto Vai cair aqui com o Caio Alexandre na entrada da grande área Puxou para a perna direita, outro levantamento Em branco, Douglas, a chance Não vale Não vale, não vale o gol do Souza Está apontando o Bandeira então A irregularidade Não vale o gol de Souza Vamos rever Até aí pareceu tudo certo, né O toque Ela vai sobrar para o Souza Ele só cumprimenta de cabeça E lá em cima no vídeo O Thiago Gomes Magalhães O Bandeira anula o gol do Botafogo Também participando ali da combinação do Igor Cássio Mas deu ruim para o Botafogo Olha o Vander, olha Catatau vai avançando Vander prendeu Ele traz Ajeitou pelo meio Pintou Naninho Espalmou o Cavalheiro E Catatau Perdeu O gol O Bandeira já marcava o impedimento Navarro Boa bola Enio disparou Um chute cruzado Douglas deu um tapa E o Dedé chegou um segundinho Depois e não fez Repara no Rafael Navarro Fez o que quis no miolo da defesa Enio Esse tapa do Douglas Para o lado Deu a chance ainda ao Dedé Desperdiçou o Botafogo A grande chance Navarro Enio E Dedé Curiosamente Dois dos que vieram do banco E hoje a rodada Prossegue Com volta redonda E cabofriense No Raulino de Oliveira Às 4 da tarde Hoje também À tarde Às 4 horas Em Bacaxá Macaé E Boa Vista São os jogos que Vamos estar mostrando também Os melhores momentos E os gols amanhã E o clássico dos milhões Com times alternativos A turma do Sub-20 Praticamente É o clássico Vasco E Flamengo Não passa em TV Nenhuma Nem fechada Nem aberta Nem nada 9 horas da noite No Maracanã O bom e tradicional rádio Faz a companhia Para este clássico Primeiro Da temporada 2020 Então vamos relembrando Jogos hoje Macaé e Boa Vista Volta Redonda E Cabofriense Os dois jogos Às 4 da tarde Um em Saquarema E outro em Volta Redonda E o clássico no Rio No Maracanã Vasco e Flamengo A gente lembra Que amanhã tem resenha De Bangu Fluminense E Portuguesa Classificação atualizada Grupo A Bangu Boa Vista E Flamengo Um ponto Cabofriense Portuguesa E Botafogo Zero Botafogo está em último Porque já jogou duas vezes E perdeu dois jogos Grupo B Madureira 100% de aproveitamento 6 pontos Fluminense Volta Redonda 3 Macaé Resende Vasco Da Gama 1 ponto Ganho Portanto Essa aí é a situação Envolvendo O Campeonato Carioca Chegando ao final O nosso Jeff Sports Na TV Que volta amanhã Trazendo os gols Os melhores momentos Das três partidas De hoje E também Do jogo Da Copinha E temos mais jogos Da Libertadores Da pré-Libertadores E a gente vai mostrar também Um forte abraço E até amanhã Quer ficar sabendo as principais notícias do esporte Em 48 cidades de nossa região Acesse www.gfsport.com.br Gfsport.com.br As notícias esportivas da nossa região Em um só lugar Música 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 Música